Olá, meu amigo. Você se lembra do João Hélio? O João Hélio era um menino de seis anos de idade que foi arrastado por sete quilômetros pelas ruas da Zona Norte do Rio de Janeiro preso pelo cinto de segurança a um automóvel. Os assaltantes que haviam acabado de roubar o carro da mãe do João Hélio não permitiram que ela soltasse o menino. Eles não podiam perder tempo. O corpo do João Hélio ficou irreconhecível. Seus assassinos foram condenados a mais ou menos 40 anos de prisão. Isso aconteceu em 2007. Desde 2015, já estão todos na rua. E da Susanne von Richthofen? Você lembra aquela que, com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, matou o pai e a mãe apauladas para receber a herança? Isso foi em 2002. Ela, o namorado e o irmão do namorado, foram condenados em 2006 a 39 anos de prisão. 39 anos de prisão em 2006. Mas você já pode esbarrar nas ruas com os irmãos Daniel e Christian, os assassinos, desde 2013 e com a própria Susanne, a outra assassina, desde 2014. Mas agora vamos deixar de lado esses casos famosos e pensar naquele assaltante que apontou uma arma para você, ou para sua filha, ou para sua mãe, para sua mulher, para o seu marido, e roubou o seu celular, a sua carteira, a sua bolsa, o seu automóvel. Quanto tempo você ficou na frente daquele cano de revólver, correndo o risco de morrer? Uma eternidade, não foi? Pelo menos essa foi a impressão que você teve. Mas quanto tempo esse sujeito vai ficar atrás das grades pelo crime que cometeu? Bem, se esse sujeito que colocou a sua vida em risco for réu primário, ele provavelmente será condenado a 5 anos e 4 meses de prisão, que é a pena mínima para o roubo à mão armada. Mas você não acha que ele vai ficar realmente 5 anos preso. Acha? Pode esquecer. Daqui a 11 meses, vou repetir, Daqui a 11 meses, você já corre o risco de reencontrá-lo nas ruas. Tomara que não reencontre, não é mesmo? Por que motivo todos esses criminosos, apesar de condenados apenas relativamente longas, voltam tão rapidamente para as ruas? Por causa de uma coisa chamada regime semiaberto. De acordo com a lei brasileira, na maioria dos crimes, o réu só precisa cumprir um sexto da pena em regime fechado. Depois disso, ele tem o direito de progredir, essa é a palavra que a lei usa, progredir para o regime semiaberto. No caso do roubo à mão armada, um sexto de 5 anos e 4 meses dá 11 meses. Os 11 meses que eu mencionei agora há pouco. 11 meses arredondando para cima. E como é que funciona esse maravilhoso regime semiaberto? Funciona assim. Durante o dia, o criminoso fica na rua, ou onde ele quiser, porque não existe nenhuma fiscalização. À noite, ele retorna para a prisão. Quer dizer, alguns retornam. Pergunte para qualquer policial, para o botor, juiz, quantos homicídios, roubos, estupros, latrocínios são cometidos por criminosos que estavam nas ruas graças ao regime semiaberto e que se aproveitaram do regime semiaberto para fugir. Ou melhor, não pergunte, porque você não vai mais querer sair de casa. É verdade que naqueles crimes considerados hediondos, a lei exige um tempo maior do réu para que ele possa passar para o regime semiaberto. Ele tem que cumprir dois quintos da pena em regime fechado, e não um sexto. Ainda assim, dois quintos são menos do que a metade. Graças a isso, os assassinos da menina Isabela Nardone, seu pai e sua madrasta, que a atiraram do sexto andar de um prédio, em 2008, já deram entrada, na semana passada, no pedido de regime semiaberto. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que acaba com esse famigerado regime semiaberto, além de trazer outras importantes modificações no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Modificações em defesa do cidadão de bem. Vamos apoiar esse projeto. Vamos convencer os nossos deputados e senadores que bandido bom é bandido preso em regime fechado. Porque hoje, enquanto os criminosos estão por aí, aproveitando os benefícios do regime semiaberto, o cidadão de bem está trancado em casa ou escondido dentro do carro, atrás de vidros escuros. E só vai para a rua quando não tem outro jeito. E vai morrendo de medo. Hoje, quem vive em regime fechado somos nós. face mungkin em